E quando a gente fala de resgate histórico, passa impreterivelmente pela imagem. É ela que nos leva de volta a tempos passados e até a tempos que nós nunca vivemos, mas que somos capazes de imaginar a partir do registro feito pelas lentes de alguém. E quem são essas pessoas capazes de nos transportar no tempo? Que olhares são esses que nos ajudam a contar a história dos 346 anos de Manaus? A imagem como um desejo incontrolável. Imagina você fazer uma foto que fica eternamente e as pessoas dizerem, pô, isso foi o Batatinha que fez, né? Um ofício que não se questiona? A gente quer fazer o trabalho da gente, né? Mostrar o que está acontecendo no local. Uma saudade que não se rende ao tempo. É uma saudade bucólica, melancólica, de algo que nós não vivemos, mas nós sentimos muita falta. Cada um tem uma impressão diferente quando olha a cidade. E é essa diferença que torna Manaus tão rica. Riqueza de planos, de ângulos, dos mais simples aos, digamos assim, inusitados. Seja como for, a maneira como você olha a cidade define o que ela é para você. E aqui em Manaus, cada um encontra o seu melhor olhar da cidade. Manaus provoca as mais inusitadas paixões. Quem, em plena tempestade, não buscaria abrigo? Enquanto as pessoas corriam fora do temporal, eu no meio do temporal, né? E o que ele não poderia perder era isso. Alguns cliques para capturar a imagem única. Eu acho que sim, eu acho que é isso que é o grande lance da fotografia, é isso, né? São aqueles momentos captados que outro momento não vai acontecer. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. A Gisela gosta de brincar com o tempo e com as imagens. Ela administra uma página na internet, a Manaus de antigamente. O objetivo é resgatar a história da cidade. Fotografias, vídeos, relatos, todas essas ferramentas são utilizadas para a construção desse resgate da cidade. E quando se viaja no tempo, é possível sentir saudade daquilo que não se conheceu? As fotos, elas nos trazem recordações de algo que nós não vivemos, de algo que nós tivemos e perdemos. Então, muitos jovens que nasceram após a década de 90, quando começam a visualizar as fotos, eles ficam em estado de choque inacreditável que existiu algo assim em Manaus e não existe mais. Quando fazer imagem é profissão, o minuto seguinte é sempre uma surpresa. O repórter cinematográfico Nonato Costa foi cobrir a visita do prefeito Amazonino Mendes, isso há mais de 20 anos, numa área de desocupação na Leonardo Malcher. Mas a equipe chegou atrasada. Chegou aqui, o prefeito já tinha ido embora, a gente ficou aqui fazendo as imagens que tinha que fazer. Os bombeiros trabalhando no local. Até aí, fora o atraso, tudo normal. O que ninguém imaginava era o que aconteceria depois. Cadê aí, Nonato? Viva, 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 viva! Viva, Nonato! Parte da pista veio abaixo e, enquanto todo mundo corria, Nonato filmava. Sobre os ombros, o peso de ser os olhos de todos aqueles que não estavam lá. Uma testemunha do fato. Na hora, não dá para pensar na segurança. Mas depois... Depois vem aquilo, quando a gente vê aquela imagem no ar, o pessoal correndo, fogo, água. A gente para para sentar, né? Aí a adrenalina vai... Você vai ficando machucado e diz, nossa, que risco que eu corri. Que eu corri. Eu pensava que não ia contar essa história mais, né? Mas, graças a Deus, está aqui contando. Vivo para poder contar, né? E outras, né? De repente, pode vir por aí e a gente está preparado para isso. Estar preparado para a imagem pode ser um desastre. O prazer de olhar aquilo que identifica a cidade. Um resgate histórico daquilo que não existe mais. Ou o flagrante no momento exato. Manaus é rica de imagens e de gente apaixonada por tudo que vê por aqui. Manaus é rica de imagens e de gente apaixonada por tudo que vê por aqui.